Eu não sabia que vocês dois eram tão amigos. E não somos não, Roleta, você tá doido? A gente tava falando da Marcela. Tava dando uns toques pro André de amiga. Não é, André? Sei. Entendi. Mas que bom que você chegou, Roletinha. Sabia que eu tava mesmo pensando em você? Jura? Mas isso é uma ótima notícia, né? Sinal que você ainda sabe que eu existo. Eu nunca me esqueci de você. É, bobo. Bom, vamos voltar lá pro churrasco? Tô com uma fominha. Ah, então pode deixar, princesa. Vou tirar uma carninha especial pra você, minha Loura. Prefere o quê? Carne, linguiça, franguinho. Vamos lá, você quer o coração também? Pra ser divino, obrigada. Que lindo, valeu. Dumba! Dumba! Adriano! Você quer uma carona pra casa? Ah, se não for te atrapalhar. Imagina. Vai ser uma honra, um prazer. Por favor, vem. Obrigada. Eita! Por favor, mademoiselle. Obrigada. Isso. Adriano, você... É um cavaleiro à moda antiga. É um cavaleiro à moda antiga. Eu demorei muito pra entender isso. Peço desculpas se eu fui impaciente em algum momento. Imagina, imagina. E eu que peço desculpas pelas minhas caretices. Imagina. Sabe o que é que eu sou... É que eu sou um cara simples. Um sujeito que sonha com uma vida pacata. Uma casa, um quintal, cachorros, crianças, enfim. Você gosta de criança? Adoro. Adoro. Eu quero ter uma família grande, alegre, barulhenta. Só falta mesmo encontrar alguém pra dividir tudo isso. Meu celular. Desculpa, eu tô esperando uma ligação. Isso. Ai. Oi. Ainda bem que você ligou. Sei. Ai, para. Assim você já tá me tentando. Jovem, esportivo. Claro, adoro. Ai. Tá bom. Eu te encontro depois de amanhã, então. Rua dos Pinheiros, 43. Tá bom, então. Beijo. Beijo. Tchau. Problemas? Sabe quando você tem duas alternativas? Ambas são muito boas, Mas você precisa se decidir por uma? Sei. Sei. E você já se decidiu? Não. Não, ainda não. Mas eu preciso decidir rápido. Vamos? Embora? Ah, sim. Claro. Vamos. Aceita o coração. Aceita o coração. Ai, meninos, obrigada, mas eu tô de dieta. Ele tá adorando esse churrasco. E a galera toda se divertindo. A gente devia fazer isso mais meses. Se você me ajudar como hoje, eu faço sempre. É... Agora fala sério, gata. O que tá pegando entre você e o André atrás de um pão? Por que você quer saber, hein? Tá com ciúmes? Tem um motivo? Não, seu bobo. Bom, da minha parte, não. A gente tava falando da Marcela mesmo. Ah, bom. É melhor assim. Não queria me estressar feio com meu brother. Relaxa, Roleta. Você esqueceu que eu já tenho o meu escolhido? Peraí, Vivian. É impressão minha ou... Você tá me dando condição? Ué, se tiver. Tem algum problema? Não, não, não. Problema nenhum. Eu só não tô entendendo, né? Deixa eu te explicar então, Roleta. É que esse tempo todo, fiquei muito focada na minha carreira de modelo. Mia, acho que como agora eu consegui esse trabalho da Sunshine, resolvi ir um pouco pra minha vida amorosa. Sacou? Ah, então era isso. Por isso que você não me dava ideia, né? Era, seu bobinho. Então, vem cá, vai. Cleve! Tá louca? Me joga na piscina, ó. Pra você lembrar que eu não sou tão fácil assim. Mas amanhã eu volto pra pegar uma piscina com você, tá? E continuar nosso papo. Tchau. Ah, ela me ama! Ah! Tchau. 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 Tchau.